Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Olha só, hoje vou tentar fazer aqui com vocês uma receitinha de ricota que eu aprendi na própria internet mesmo, certo? Por que que eu quis ir atrás de uma receitinha de ricota, gente? Se tem uma coisa que eu aprendi a gostar na minha dieta foi ricota, certo? Então, hoje eu vim aqui ensinar pra vocês, vamos ver se vai dar certo, tá? Já vai curtir o vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrita ou inscrito. Pra começar, você precisa basicamente do leite, né? Você usa o leite integral pra render mais, certo? Você vai precisar também de 200 ml de vinagre, tá? Aí aqui está o vinagre, pode ser qualquer vinagre, certo? Aqui o recipiente onde vamos fazer, aqui a peneirinha onde vamos coar nossa ricota e aqui o pano. Agora você tem que colocar o leite ali pra ferver. Depois que pegar a fervura, você coloca 200 ml de vinagre. Vou colocar o leite pra ferver agora, gente. Tô colocando o leite aqui, gente, pra ferver, olha. Vamos esperar ele ferver agora. Me desculpa, gente. 200 ml de vinagre é pra 2 litros de leite. Como eu vou fazer só 1 litro, é só 100 ml. Aí pra você ver, ó. 100 ml pra 1 litro de leite, certo? Então é 100 ml de vinagre. O leite está quase fervendo já, gente. Vamos esperar ele ferver. Então você não esquece aí, recapitulando, viu? Que pra cada 1 litro de vinagre, você... Pra cada 1 litro de leite, gente, você acrescenta 100 ml de vinagre, certo? Olha, gente, o leite está subindo aí, ó. Vamos desligar aqui o fogo. Esperar dar uma baixadinha ali. Nesse momento, você já vai estar colocando o vinagre, tá? Joguei o vinagre. E daí você já vai percebendo que ele vai talhar. Que é o que a gente vai precisar. Aí você mexe aqui bem devagar, viu, gente? Olha, ele já veio dando uma talhada aqui. Que é essa misturinha aqui que nós vamos precisar pra estar fazendo a nossa ricotinha. Agora vamos deixar aí descansando por 15 minutinhos. Pronto, gente. Deixei descansando aí por 15 minutinhos. E agora eu vou passar ele aqui na peneirinha pra vocês. Aqui está o recipiente, certo? Aqui vamos colocar a peneirinha. E vamos colocar o pano. E vamos passar a nossa ricotinha por aqui, gente. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Pra vocês verem direitinho. Pronto. Já esperei 15 minutos, hein, gente? Gente, olha só. Tá dando pra vocês verem aí. Ó. Deu pra ver ali. Vamos passar aqui agora pelo pano. Pensei que não ia dar certo, gente. Pra falar a verdade pra vocês. Não, até parece que vai rir bastante. E agora vamos espremer aqui, gente. Tá um pouquinho quente aqui ainda. Tá. Acho que eu deveria ter espirado mais um pouquinho. Agora você vai espremer, gente. Depois que você espremeu, gente. Você deixa um pouquinho a mais. Que tá até quentinho aqui ainda. Depois que você espremeu bem. Aí... Você vai colocar num potinho. Eu tinha pegado um outro potinho. Mas vai ficar bem uma ricotinha mesmo. Aí você vai colocar no potinho. Aqui, ó. Ficou um pouco... Uma outra textura que não seja branco. Mas foi por causa da textura do vinagre que eu coloquei, gente. Comprei o vinagre lá no real. E ele não é assim dos melhores não, tá? Faz aí com vinagre de álcool pra ficar o mais branquinho possível. Aí você aperta aqui, ó. No potinho. Pra ir dando... Não sei se vocês estão vendo aqui. Está o potinho. Aí você vai apertando aqui. Pra ir dando o formatinho da sua ricotinha, gente. Aqui está. Agora vamos desenformar e ver se ficou bom. Aqui, gente. Olha só. Não ficou assim com uma cara muito boa. Falar assim... Nossa, que ricota. Não. Não ficou assim. Mas ficou assim. Olha. Tá bom, gente. Eu vi essa receita aqui na internet. Fui tentar fazer. E olha só. Até que vira mesmo, gente. Parece uma ricotinha mesmo. Olha. Aqui está despedaçando já. Tem que apertar mais, gente. Tem que tirar mais o soro. Porque eu quase não tirei o soro. Ah, mas... Até que valeu. Vixe, já esborrachou aqui, gente. Mas vou... Olha só. Fica... Vira um queijinho mesmo, gente. Tem um gosto de ricota mesmo. Olha. É uma quase ricota, gente. Dá certo. Tem um gostinho de queijo, uai. Tchau. Tchau.